Uma pessoa morreu nos confrontos entre partidários e opositores do regime em Amman, a capital da Síria. De acordo com fontes hospitalares, há mais de 130 feridos. A polícia tentou separar à força os dois grupos, naquela que é a primeira intervenção das autoridades nos protestos que duram há três meses. De um lado, estavam cerca de 200 manifestantes chamados a protestar pelo grupo Jovens de 24 de Março. Do outro, uma multidão a expressar a lealdade ao rei Abdullah II. À imagem do que aconteceu na quinta-feira à noite, o acampamento montado pelos opositores terá sido atacado à pedrada por apoiantes do governo. Apesar da onda de protestos até agora não tinha sido registada nenhuma vítima mortal, os jovens de 24 de Março incluem simpatizantes de esquerda, islamitas e nacionalistas, pedem uma monarquia constitucional, mas não exigem uma mudança de regime.